Hoje nós vamos invadir o esconderijo super secreto do Batman aqui no GTA V Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e confere o canal da Gi Fala aí Gi! Tchau galera! Então hoje quem tá aqui é a Gi e o Steve, fala aí Steve! Hum? Ih, o cara tá doidando! Ai, desculpa! Toma! Toma! Ai, não, não, não! Galera, olha só! Eu tenho uma coisa pra falar pra geral Eu fiquei sabendo que aqui no GTA V tem um esconderijo super secreto, muito épico do Batman Mas pra gente conseguir entrar nesse esconderijo, a gente vai ter que se disfarçar de Batman perfeitamente E nós três vamos ser, eu vou ser um Batman, o Steve vai ser outro e a Gi vai ser a Batgirl Sério? Sério! Vai ser muito legal! Galera, eu tenho uma coisa pra falar pra geral, por favor, vamos comer mingau! Cara, esse moleque é muito bobo! Toma, Steve! Volta aqui, mano! Deixa eu ver a casa dele, eu nunca cheguei a ver essa casa O Brick parece que tá triste, mano! O Brick não parece que tá triste, Gi? É, eu tô achando ele meio difícil mesmo Ele tá falando meio assim, tá ligado? Não, mano, é que galera, pra quem não sabe, mano, eu não tô podendo falar direito, mano Mas beleza! Vamos lá, ó! Fala esquerdo! Fala esquerdo! Esquerdo! Cara, olha as piadinhas! As piadinhas do moleque! Cara, olha essa... Nossa, isso é bonito, hein! Olha o Steve comprar uma casa maneira, Steve! Tem até um Macbook aqui, custa mais de R$200,00 E esse tapete aqui, muito louco! Eu não conheci ele, eu não conheci ele no tapete, não! Mataram um bicho pra fazer ele, mas vacilo, mano! Matou tua mãe, né? Tu ia falar, né? Matou tua mãe! Claro que não! Eu sou... Ó, onde é que ele caga, Steve? Onde é que ele caga? O celular dele tá até... Onde é que eu cago o quê? Cago, não é eu que cago não! Não é eu que cago! Beleza, gente, bora parar ali com o papo furado e bora já sair dessa... Ai, retropecei! Tem que botar a degrante derrapante, mano! Ô, Steve, bora fazer o seguinte, mano! Você tem um carro aí pra nós, mano? Um carro pra gente ir... Tenho! Pra primeira localização... Primeiro a gente vai ter que invadir a base militar, porque eu fiquei sabendo que eles estão guardando os trajes do Batman lá na base militar. Olha o cara cai igual uma geleca! Só rebrande, ele nem caiu! Sai fora, gente! Vocês estão... É muito bolling aí! Tu tem... Tu tem arma lá, Steve, na tua casa? Olha! O carro dele te falou... Tenho, tenho, tenho! Beleza, tenho... Tem... Tem arma aqui no carro, mano? Tem, só pegar aí! Legal, peguei aqui, agora bora pra base! Beleza, galera! Tamo chegando aqui! Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque os policiais, eles vão querer bater na gente quando a gente estiver lá dentro da base! Cuidado, Gi! Cuidado, Gi! Cuidado, Gi! Vai! Ah, não! Vocês que vão... Ai, caramba! Esse moleque é muito ruim, motorista! Vamos sair do carro, vai! Eu não quero morrer! Ah, é ruim! Não quero morrer, mano! Melhor que eu de fuga! Ah, não! Pronto, pronto! Eu não quero morrer! Não! Vai todo esse negócio! Ih, não explode! Não explode! Não explode o carro! Pera aí, volta aqui! Ih, gente! Tá fechado, mano! Tá fechado, mano! Eu vou seguir no carro! Ah, ele tá seguindo o carro! Aqui, ó! Sou o menino-aranha, mano! Ah, moleque! Ó, cadê? Aqui, ó! Chegamos! Chega aí, Gi! Beleza, agora a polícia já deve ser acionada, galera! Vamos tomar cuidado! Bora, 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 bora! Brick, vem aqui, ó! Eu quero dar um beijinho! O quê, mano? Quero dar um beijinho! O que tá acontecendo com ele? Ih, ele tá doidão, mano! No meio da invasão, moleque, metendo uma dessas! Toma jeito, toma jeito! Toma jeito, Xi! Bora invadir aqui a base! Mano, ó, ó! Parece que a polícia está acionada, mas eles não viram a gente, galera! Eles não viram ainda? Não, não, a gente tem que colocar... Caminho, peraí! Nossa, olha que carro irado! Cara, que bonito! Mano, olha, olha, então! Não, 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 não! Peguei, peguei, peguei! É meu, é meu, é meu! Perdeu, mano? Perdeu! Uhul! Ah, ele não deixe de pegar o carro! Vamos pegar pra gente! As polícia, as polícia foram acionadas! Vambora, 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 vambora! Cheguei, galera! Vem me seguindo aqui, vocês dois! Vambora, vambora, vambora! Eu tenho que ter um carro aqui, passando por aqui! A gente tem que tomar cuidado que a gente tá dentro da base militar! Eles podem te copiar da gente em qualquer momento! Desculpa, é, tio! Nossa, o cara é um bom motorista! Ih, galera, eles já estão tirando da gente! Cuidado, cuidado! Sai da frente! Nossa, que loucura, mano! Eu tô aqui, tô aqui no meio da base, no meio da base, procurando a última dos trajes do Batman e da Batgirl aqui! Será que a gente vai encontrar o traje? Não sei, vai ser meio complicado, porque parece que a gente acionou os alarmes aqui, tá cheio de alarmes tocando, mano! Tá, depois a gente pode fugir naquele búzard ali! Galera, achei, achei, achei os trajes! Toma! Cadê, 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 cadê? Tá, vem aqui, calma aí, deixa eu... Toma! Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus! Apareceu aqui, mano! Cadê o traje? Tá, 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 vamos virar! Nossa, olha isso! Minha bat... Vamos virar ele! Ai, não! Meu Deus! Tá, vou pegar esse traje que eu acho que é mais maneiro! Uou! Nossa! Ai, toma, 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 toma! Que isso, galera? Cuidado, cuidado! Bora pegar o búzard de vazar! Meu Deus! Você gostou da... Meu Deus do céu! Cadê? Eu não consigo nem ver você! Nossa! Eles explodiram os búzardes, tá explodindo tudo! Cuidado! É um ataque na base! Agora eu tô cheio de arma por causa da roupa do Batman! Vamos explodir tudo! É um ataque super forte, galera! Pra onde vocês vão? Pra onde vocês vão? Cadê vocês? Não me deixem aqui! Eu tô aqui! A gente tem que procurar os búzardes de ataque pra gente sair dessa base militar o mais rápido possível! Mas olha esse traje do Batman! Que incrível! Eu peguei a mão na foto do Hulk! Você viu como tá a G? A roupa dela tá sensacional! Ainda não tive tempo de ver! Eu vou ter que pegar um búzard pra gente dar fuga! E assim que a gente conseguir dar fuga desse lugar maldoso, eu consigo ver! Ali! Tamo ali! Tamo ali, galera! Tô chegando no búzard, hein! Vou pegar vocês! Fiquem atentos! Pega aí atrás da gente que eu não tô vendo você! Caramba, esse traje aí é muito maneiro, galera! Olha isso! Ah não! Tem um tanque atrás de mim! Eu não posso deixar eles explodirem! Aqui! Toma! O meu, toma! O meu traje tá meio apertado! Toma! 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 Nossa senhora, o tanque! Pronto, explodiu o tanque! Eu só não podia deixar o tanque ferrar com o nosso búzard, mano! Tem mais tanque! Tem mais tanque! Tem mais tanque! Tem mais tanque! Ferrou, ferrou! Não, 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 não! Acho que deu certo! Essa vez deu certo! Essa vez deu certo! Uou! Uou! Uou, uou, uou! Nossa! Cadê você, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu vou ter que pousar aí onde vocês estão! Onde é que vocês estão? Deixa eu ver! Vou pousar naquele lugar onde a gente pegou os trajes! Vai lá, vai lá, vai lá! Aqui, aqui, aqui! Tô aqui, tô aqui! Entra no búzard, entra no búzard! Tô chegando, tamo chegando, tamo chegando! Vem, 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 vem! Vixe! Vem, Chico, vem, Giro! Ainda tô indo, meu Deus! Ai, ai! Entra aí, entra aí! Que longe! Esse card dá muito calor! Entrou, entrou! Vambora, vambora, vambora! Uou! Dá muito calor! Uou! Só vamos, mano! Nossa Senhora! Eita! Cuidado pra não bater! Faz melodia! Pronto, deu certo, galera! Nossa Senhora! Nós conseguimos nos transformar no Batman, na Batgirl e num Batman, sei lá, de ferro muito louco aqui que eu achei! Ai, calma aí! O, 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 o helicóptero! O helicóptero tá quebrado, ele tá quebrado! Uou! Cuidado, galera, cuidado! Vai dar ruim, vai dar ruim! Cuidado, não vai bater no Cristo! Vai bater no Cristo! Cuidado! Ele tá caindo em muita velocidade! Pula, pula, pula! Ah! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu, a gente caiu aqui muito alto! Deixa eu ver, cadê vocês? Nossa, mas a gente conseguiu! Olha a roupa da Gia, que louco! Olha a minha roupa, olha isso! Nossa, a sua é maneira também! Nossa, da hora! É, a minha é louco! Eita, pega! Ele esqueceu que a minha fantasia é blindada, Fih! Toma aqui, ó! Toma! A tua é a mais porcaria, Fih! A tua é do Batman normalzão! Daquele bochechudo ainda, mano! Beleza! Meu bochechudo, até eu te dar um beijo! Beleza, galera! Olha só, agora a gente vai ter que ir atrás do Batmóvel! Eu fiquei sabendo que ele deve ficar, mano! Olha ali! Tem os guardas alienígenas! Os guardas alienígenas ali, mano! Matei um, matei um, matei um! Vai, mete bala! Meu Deus do céu, que os guarda são feios! Eu sou muito feio, mano! Nossa Senhora! E eles são burros! Eles não estão atacando a gente, velho! Ele está atacando! Nossa, eles têm muita vida, velho! Eles têm muita vida! Pera aí, pera aí! O que bota na cabeça é fácil, ó! Já era! Foi tudo! Foi tudo os guardas, mano! Vambora! Vamos pegar o Batmóvel! Ih, tem um vivo aqui! Cuidado! Eu bato nele, eu bato nele! Pronto! Nossa! Olha esse Batmóvel! Eu vou entrar aqui nessa parte aqui, ó! Vai, 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 vai! Entra aí, Steve! Gi, entra ali na mala ali! Entra na mala ali! Eu vou entrar, eu vou entrar! Cara, esse Batmóvel aqui é realmente... Nossa! Olha isso! Olha quanta tecnologia por dentro, ô Steve! Bota a primeira pessoa por dentro! Ele é muito bonito, meu Deus do céu! Ele tem radar! Ele tem radar, ele tem... Ele tem mais o que aqui, mano? Ué, ele marcou uma localização no GPS! Ele tem, daqui também! Ai, caramba! Cuidado, Steve! Ele marcou uma localização no GPS! Ai, caramba! Meu Deus do céu! Cuidado! Uou! Uou! Estúpido! Ai, caramba! Nossa, mãe! Que loucura, mano! Steve, ele tem uma localização no GPS ali que ele marcou, né? E o que que tem lá? Eu acho que a gente deve ir lá! O que que você acha de ir? Eu acho que a gente deve ir lá, porque lá deve ser o esconderijo secreto do Batman! E agora a gente já tá caracterizado como Batman, então vai ser muito irado a gente ir no esconderijo secreto dele, que é a Batcaverna, se eu não me engano, né, mano? Sim! Vamos pra lá! Que loucura, mano! Bora lá, então! Beleza, Steve! Tamo chegando no lugar! Ai, caramba! Ai, peraí, peraí, peraí! Eita, ele pulou! Ai, peraí, peraí, que tá dando dor de barriga! Eu tô com muita dor de barriga! Eu vou lá o banheiro! Pode ir sem mim, pode ir sem mim, pode ir sem mim, eu vou pro banheiro! Vamos, galera! O cara deixou a gente na mão, pessoal! Mas beleza! Bora, bora seguir eu e agir! Ô, Gi, agora tu pode vir pro banco da frente, pelo menos! Galera, bora lá no esconderijo secreto, que é a Batcaverna, e quando eu chegar, eu volto com vocês! Ai, caramba, Gi! Chegamos aqui! É aqui onde tava marcado, eu acho que aqui que é a Batcaverna, deixa eu ver! Agora eu não sei onde é que entra, mas tu vai! Ai, caramba! É mais pra trás, eu acho, que é a entrada da Batcaverna! É, eu também tô achando que é mais pra cima ali, hein! Tamo aí, aqui! Olha, é por aqui, é no meio desse mato que que entra! Aí, ó! Meu Deus, não tá vendo nada! É aqui mesmo? Cadê? É aí mesmo, é aí mesmo! Vai! Acelera, acelera! Tá vendo? Chegamos! Olha isso, Gi! Caraca! Existe mesmo, hein! Cura, mano! A Batcaverna é da Deep Web, mas pelo menos... O outro Batmóvel aqui! Olha só! Pô, galera, é uma Batcaverna meio bosta, tudo bem? É uma Batcaverna da Deep Web, tem armas voando ali, como vocês podem ver! Mas é uma Batcaverna! Ó, aqui tem um parkourzinho que o Batman fica fazendo! Caraca, velho! Olha só o centro Batman! Com os criminosos que ele vai pegar aqui! Caramba, tem até um jato ali, mano! Mas o Batman faz parkour na própria Batcaverna! Ai, caramba, caí! Galera, mas esse foi o vídeo aqui! A Batcaverna é meio bosta, mas acho que valeu a pena essa aventura da gente virar os Batmans aí, pegar o carro do Batman, entrar na base militar e tudo mais! Eu me diverti muito, espero que vocês tenham curtido! Deixe o like e até a próxima!